Ainda tento encontrar Alguma forma pra explicar O amor de Deus Deixou Seu reino e poder E veio ao mundo pra morrer por mim Quem tinha tudo aos seus pés caiu de tanto apanhar Em meu lugar O ser mais poderoso do universo Pendurado ali Naquela cruz Não tente entender Não há como explicar Sofreu e humilhou Se morreu por me amar O que aconteceu Não há como explicar A cena do calvário Me fez parar Pra pensar Sinceramente desisti De entender O amor assim É surreal Podia bem nos esquecer E tudo novo Refazer Mas me amou Preferiu me resgatar A morte que eu tinha em mim A morte que eu tinha em mim Tomou pra si E devolver E devolveu-me vida A cena do calvário A cena do calvário Me fez parar A cena do calvário Não tente entender Não há como explicar Sofreu e humilhou Se morreu por me amar O que aconteceu Não há como explicar A cena do calvário O calvário Me fez parar O calvário Pra pensar